acho que pode acontecer isso também Fala família, tudo bem com vocês? sei que muitos de vocês não vão poder escutar o que eu estou falando porque está sem áudio ou não vai poder colocar o fone de ouvido no celular então ative a legenda ou utilize um fone bluetooth o problema que vamos resolver hoje vai ser no meu próprio celular um bendito plug p2 o cliente retornou aqui na loja dizendo que o conector não estava entrando no fone de ouvido no local do fone de ouvido então eu falei, o plug é padrão então eu falei assim, vou testar peguei um outro e fui testar quando fui testar realmente não estava entrando então veio com defeito de fábrica, veio um pouco mais grosso e aí quando eu fui pegar outro que eu encaixei, aconteceu o que eu não queria infelizmente quebrou lá dentro do meu celular e aí eu fiquei eu não sabia o quanto era frequente ter esse problema aí eu fui na internet pesquisar, ou seja, aqui no Youtube então pesquisei, vi vários vídeos com diversas soluções a grande maioria com cola então eu fui testar testei, testei várias situações, mas infelizmente não tive sorte várias situações, com caneta, né, o canuzinho da caneta com palito então várias situações, não tive êxito infelizmente não fiquei frustrado, fiquei até estressado até o ponto de resolver a ó, deixa esse negócio quieto aí deixa esse negócio quieto aí depois eu resolvo então eu falei, ó, vou esfriar a cabeça amanhã eu penso em alguma coisa e aí quando eu acordei, veio o pensamento, veio a solução e aí fui no material de construção analisei com muita cautela e aí fui e comprei essa broquinha aqui, ó bem fininha, tá vendo? analisei, vi a espessura se tava pegando as paredes do celular ou não se tava folgado então isso aqui foi ideal por quê? esse aqui é um material, né, de metal broca alumínio então vai ser mais fácil você tá chegando ao contato da pecinha do do plug, né pô, foi bacana, hein então simplesmente agora tem que ter um cuidado então simplesmente você vai ter que desligar seu celular né, pra evitar qualquer dano mas com bastante cautela você consegue com essa broca e isso aqui é uma parafusadeira bom, eu vou brocar meu celular ah, vou estragar meu celular não simplesmente você vai colocar esse conector aqui e simplesmente você vai fazer, ó ó com bastante cautela bem devagarzinho é quando ele a gente vai fazer um teste aí vocês vão ver mas antes desse procedimento de eu destruir meu celular por favor deixe seu like se inscreva no canal ajude seu amigo a trazer mais soluções aqui para o canal e para você então vamos para o que interessa aqui pessoal, mas antes de começar o procedimento eu recomendo você a desligar o celular por medida de segurança você não prejudicar seu celular eu tenho um um auto controle eu sei dosar um pouco essa maquininha aqui mas tem gente que pode não não saber mas eu vou dar uma outra dica aqui bem bacana então aqui ele tem um limite, certo? então aqui, ó sem ligar, ó e ele está segurando então tem um limite então vamos fazer o que? vamos pegar qualquer coisa um esmalte uma tinta qualquer e limitar um pouco essa situação aqui, ó então você deixa um pouco lá onde bater na parede lá então você vai limitar para poder você não passar e danificar seu celular entendeu? e o negócio é bem com calma ó, sem pressa, ó ele vai furar e vai fixar pode ter certeza que vai dar certo agora não faça assim não entendeu? vamos lá desligou o celular, né? então vamos tentar agora aqui, ó você vê que está bem folgado, ó então ele não vai bater na parede do celular, ó você pegar uma broca mais grossa bater na parede vai danificar então ele tem que ter folga então a broca deixa eu ver a numeração qual é eu esqueci de falar a solução para vocês a broca é a número 332 então a broca não bater com sal você vai procurar a 332 essa aqui é a mais ideal então vamos lá tentar agora travou, ó travou vamos ver pronto família pronto família ó é o bendito é desse aqui que quebrou ainda vocês tem que observar bem, ó isso aí só foi a cabecinha, né? mas pode acontecer isso também, ó desmontar, ó olha como é que ele é, ó pode acontecer desmontar tudo o fone de ouvido vai estar fixo só que aqui foi um adaptador, ó olha o que que ele prende, ó ele tem esse ferrinho, ó pode desmontar ele todo então é muito perigoso então vou recomendar para vocês quando vocês forem adquirir um um adaptador desse, né? procure pegar esses aqui que são mais fortes, ó de metal tem com mais qualidade esse aqui é profissional ele pega até um cabo mais grosso entendeu? plug aqui é um plug para vocês conhecerem também, ó plug P2 para P10 então você pode adaptar o de fone de ouvido de microfone, desculpa para P2 isso aqui pode acontecer no celular pode acontecer no notebook no computador então pode acontecer nessas várias situações mas isso aqui esfriou minha cabeça que eu estava estressado já usando fone de ouvido muito complicado mesmo muito chato aqui ó se vocês quiserem adquirir esses adaptadores aqui a gente tem nossa loja física aqui aí na loja virtual ainda não está cadastrada mas eu vou cadastrar se vocês puderem dar uma olhadinha lá ó esses de metal é muito melhor, viu? muito mais resistente eu nunca tive esse problema esse aqui é a primeira vez também que eu tenho um problema mas é mais fácil esse plástico aqui normalmente com o tempo ele resseca então traz algum tipo de problema, entendeu? e se alguém tem algum problema como esse compartilha para essa pessoa para solucionar o problema dela também então espero ter ajudado vocês por favor se inscreva no canal deixa aquele velho like para ajudar seu amigo aqui juntos somos mais fortes somos eternos aprendizes eu aprendi hoje vocês também aprenderam e tamo junto até o próximo vídeo o próximo vídeo e aí o Tchau, tchau.